Salve galera, estamos aqui com o chuchu do Dexter Então vamos fazer uma grande festa Gostar com a sua galera tradicional E quando você deu o final Vamos limpar Só chega a sinal Alô, vamos lá, grita Vamos pra você, legal Um sonho de saudades, resolvi te escrever Espero que esta carta te incone Com a legal Com saúde, harmonia e legal Então, eu tô por aqui Na cena mais Na corrida de anos e mais Então, quase dois anos Que a gente dança e vê E mexe, mexe Lembro-lhe as festas Que a gente fazia Saia às dez da tarde e só voltava Outro dia Ó o baladitão, só a alegria Lembra, Gregory? Qualquer lugar que a gente iria Sempre fui considerado Você também Lembra desse nome? Tá, tá entendendo? Aquelas minhas são problemas Que zoeira de botão A zoeira de tiqueira A questão de noventa e sete Passei na sua casa Eu montarei, dava-lhe os amigos da parada Sua irmã estava linda Aquele dia Abrilando, que carnaval Ser Maria Eu tava lá A tal tabuloso Daria o que pega Pra viver tudo de novo Mas aí eu esqueci Pelo mundo Eu tiro no escuro Amigo e peguei tudo Até até a vida Que vizinha de amar A vida me esqueceu Depois que fui pra lá Mas falta eu sei A vida é assim mesmo E tudo é do jeito Eu não gosto de quem Eu vou só Ser distante Eu proceder Não dá mais Bolada ao frente Assim se fala Dizendo Joginho doutor Que chame só voltar No corpo chamezão Também pode acreditar Todos que viram Não param de sonhar Eu quero ver o lindão cultural Todo mundo felicitar Beleza doutor? Assim lá Vem com as mãos do doutor, tá bom? Vocês no livro Ha ha Só chegar É dessa manada Obligado pela casa Que só vai libertar É do que dizer Dizendo 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 Eu disse que é minha carta Quem foi seu amor Fiquei desnoteado Aê Abalô Não acredito Assassinar Eu sou meu amigo O meu marido Aí Era meu amigo Ele chegou comigo Em várias ficas É difícil entender As surpresas da vida Ou dentro do peco Uma família inteira Mas hoje Não há nervos Para que me ame Eu adiante o respeitado do crime A inveja na minha dó Conheço esse filme Peço a Deus que vocês estejam bem Quando tudo esteja de paz Aleluia! Eu sou minha filha Hoje eu não tô legal Ao ficar ao meu lado espiritual Vi o maluquinho me andando diferente Com a maldade nos olhos em frente Eu acho que na manhã Eu acho que na manhã A gente tomou conta de mim Mas eu tô esperto E cheiro tem o fim Quero saber o porquê Daquilo real Eu tô na lente Dois bagalhos que Quisar com a maldade Saudou Cênturo Tomou veneno também Tô disposto A ver Nesse lugar é assim ESTEM Logo o dia dela Manejando seu fim E Deus nos podeja Espero que não seja nada Mas se por Copou qualquer parada Aí there neste lugar É o inferno Aí o mas do país Viver na paz Eu te quero Mas nunca aquela paz Criadinho, cíliadinho, poupada para os teus pés É a palavra de Deus, Senhor, proteja este espírito seu Hoje, como for, vai desabocar Enquanto chá em seu nex, quem pode acreditar Com este dia, não pare de sonhar Já são os vencedores, para de apostar E que cigarro, cigarro, lembra-se, mas não se basta A liberdade, a dignidade, seu amor está tomada E a saudade que bate na voz e que o tempo passa Já eu encontrei um dia, vou usar o meu ser A boliado, pego na pele, saudade, tem que parar Quero viver, de uma vez que lhe dá Vamos sair pra vida, qualquer dia Amiga, tô com saudade da quebrada Na próxima marca, infalida, rapaziada Como o pai, o ronfio, o do Marquinhos O Robson, o grande velhozinho Pede para os caras, me escreverem Que lá te liguei, pra não esquecerem Que tomar com medo é necessário, o quê? Tá cheio de hotel O que são vocês? Vou puxar o gol Aí já era só demais, meu irmão Sair ladrão é arriscado demais A pedra tá em alta, derrubou a paz Todas as espinhas provocam medo no nosso tempo Não, não era desse jeito Então, aí, abençoou o filme triste de ver Violência, a carrega e se narra o que fazer No escadão escutei vários títulos Os carregavam recebendo uma mãe chorando pro seu filho Correto? Que Deus no pé amando Ele plantou a vida Foi o Luciano Ele não pega por aqui Me disse que tinha dela Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor por aqui Quem sabe as coisas do nosso dia Como renda No crime As drogas Não passam de doença É só cadeia Velório Destruição Tristezas da falta É só decepção É necessário corrigir a postura Amor e justiça é o quê? Pra dura É, eu acho que já cantou demais Na próxima, mano, eu canto mais, ok? Amigos meus Lembranças a todos E quem dá fé Eu vou orar por todos Mas vê se não demora Pra me responder O quê? Tô com saudades de você Quero acabar nada Tô aliado sem a carinha Só pra me separar Quero viver A vermelha Amor e justiça é o quê? Eu vou te ver Tô com saudades de você Quero viver Quero viver Quero ver o salto próximo Só vocês Quero acabar nada Obrigado pela carta Que salta de peda Quero viver Tô com saudades de você Quero viver Quero viver Mais uma festa Lindo de nós Todo mundo ensina Como a gente Ele é jantar Vai Tô com saudades de você Obrigado pela carta Obrigado pela carta Que salta de peda Rara Eu quero Fica bem seguida Logo vou sair pra vida Que bom Tô com saudades de você Quero acabar nada Pelo acabar nada Simplesmente lindo demais! Muitas histórias do nosso dia aqui, acontecem dessa forma. Essa música me faz crescer, me faz raciocinar. Pense você também, raciocina você também. O que você quer pro seu futuro? Ser também mais um homem na estrada? Não, tenho certeza que... Pense você também. Ele sumiu, 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 sumiu Ele sumiu, 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 sumiu Ele sumiu, 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 sumiu Ele sumiu, sumiu, sumiu Ele sumiu, sumiu, sumiu Ele sumiu, sumiu, sumiu Ele 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 sumiu, sumiu E fico até infeliz, e não se desespera E não trazer seu filho, não dança na miséria Um lugar de sorte, um coração, um bar E o valor da voz e do outro abenço Esse contato da história que por nós será contada E o nome da história Eu... Aqui... Vamos que os nossos potinhos, Gabriel Eu... , sofreram . Ele que noticed E nunca mais solta Oso Oso Options Oso Virgão do brazinho Criança só Castinho Virgão do brazinho E nunca mais voltou Foi um toque Ele subiu Então não jamais voltou Virgão do brazão Heinei os três Peguei de medo e o barraco tomando Lama cavalo e sujo, polícia auricular Seu peixe, seu defunto Engenharia o nível de fogo no tigal No círculo do barco, no círculo de rena fatal Vem tanto do que foi no barco, é onde eu estou Até quando ele já passou aqui, nunca mais voltou Não tem medo de barra, fez um rabado e fez um malão Não tem medo, esqueci o fim dessa fuma Não, a minha morte é sofrada E meu estado fica raro Com uma paulada, usava em retórias Que varão, no rosto desfigurado Deu meia-noite, encontra em desgastar Com o pé do seu lençol, ressecado pelo sal Jogado, o dia que era, estava só dois horas atrasado Ganhar dinheiro nesse caminho Quero que meu filho, quem se lembra aqui Tenho uma vida de samba, não quero que ele cresça Coitado assim, tudo, só perder a cabeça Eu acho lá na progada, sem dúvida que peço Meio que o barra saia e meia-noite do acão Desse pesar de pão, me vi na retenção Ninguém confia agora, ninguém confia não Pra defiar, meia-noite, sempre foi danificada Um homem na estrada O que tem que ser? Aqui ou não, em qualquer lugar Eu quero ver o Itaú, o senhor E de não rolo E de não rolo E de não rio a pê E de não rio a pê E de não rio a pê E acharam que nós estava derrotando Só vocês Eu voltei, eu tô aqui Se liga só irmão, se escuta aí Ao contrário do que o sistema que guia Tô com o firmão, tá com a correria Sou guerreiro, minha barulha vacila Somos, a dor pode quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso se encontra no eclipse É, seu pesadelo tá de volta, João Num burro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Adote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver por aqui, tem que ser Mesmo no inferno, não sabemos o que se anda Porque se não embasa, vira, desanda Regílio, faleceu antes tomando um paquim O barato é feio, bem pior que o traque Que é pra todo dia, salvo branco na hora O contrário a morte é um dois ladrão Então, mas o branco foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Cabelo fanda, não tem comédia O crime é de tensão, maldade, inveja A destruição mora naquele lugar E mesmo assim não deixei me levar Eu subi chegar, a humildade, pá Faça o contrário, o cara pode te gustar Põe a mim menos, foi em virar Porque não viu muita pressão E de não roll E de não roll De não sabotagem 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 Rejeição Abandono É óbvio Está em caia em passado, trotado Quem não tá espelho, não, não tá ligado Uns querem te ajudar, outros te afundar Jogue o dado em quem confiar Quem é quem? Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Uma noite amiga, de licença Que é por boi Chega devagar Se vacilar Já foi O que eu primário, irmão Que cruel Vai sentir o nosso camado do céu As grades Te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil ver Te utilamente Caralho de louro É pior que eu vejo Um cristão me ligou Pra me dar uma ideia Disse pra mim Que Jesus tá a me esperar Disse também Louvão Muda a desvida Não me leva a mal Eu me escondo Às mais da Bíblia Não sou quem sou E assim eu sigo em frente Deus está aqui Eu creio nisso grandemente Nada contra quem é Alferro Mas tem caralho É que se esconde, né? Muitas coisas aprendi Varias fitas erradas Na cadeira Injustiças aqui Humilhaçam ali Cadáveres sangrando Perto de mim Obrigado, meu Deus Por que eu irá Só de ti eu tenho forças pra lutar Incubri a bem de ser um anjo Eu vivo sim, ó, em mim Vou continuar Cadê a tuta? O cômodo do inferno Seja no Rodô, no Pinavera Ou no inferno Sem amnistia Todo dia é foda Cadê a minha irmã? Nunca mais Eu tô fora Continuando o crime? Não Não vou ao fim, não Não quero mais essa vida pra mim No passado voando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Eu canto na paz Seu caminho Seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado, meu Deus Por me guiar Vocês Só de ti eu tenho forças pra lutar Com vontade de saber como eu ia Como eu ia voando Como eu ia minha vida Agradecer a Deus Agradecer a Deus por me Presentear Mais um dia pra viver Correr e arrucar Com vontade Eu não vou ao sol Um dia Mostra o Deus Que nos desce proteção Cadê? O mundo não Nada é confiável Sem Deus O coração Sem chão A silva é cável No pátio Os olhos Com pirração Do lado E na graiola Com força Sem grado O sol Filmando Através das grades Olhei pro céu azul O pássaro Voava Do norte Pro sul É o nosso O crime É a linda liberdade Lembrei dos meus monos É o centro da cidade Vindo Vindo Pra lá e pra cá Andando Correndo Ansiosos Pra chegar E a molecada Na graça da cena Tudo igual O cotidiano O cotidiano Infelizmente Natural 2001 É o nosso É a cidade Último Na nossa irmã É maluco Não O barato É louco De verdade Prazer É o lugar Que você sente A malvidade Do mínimo Que quando se der Não dá valor De qualquer Irmã na terra De calça Morou Que sentimos Que trouxe A felicidade Olhar Pro o horizonte Corri Pra liberdade Assim Como o sol Sou uma criança Gritando Correndo Quando o vento Se desequilibrando Na raiva E levantando Sobrando Seu imerite Passa o máximo A fé Na verdade No apetite Acredite Sem hesitar No segundo Feito No apetite Vamos fazer o mundo O navio Nascentes Vem Lindo demais Vou colocar de mar Do verde Pra plantar E pra correr No apetite No apetite No apetite No apetite No final do ano Eu quero ir em Tóquio Também Será que nesse Natal Eu vou pra rua Será que vou sair No pião Pra gostar Uma vez Vou levar Todos vocês Pra onde vocês Quiserem Vão curtir Uma hora Sem misericórdia No apetite No apetite No apetite No apetite No apetite No apetite Pegando Só Sem camisa Na laje Bebendo Sucos de mar Bem gerado Ouvindo O disco Do Jorge Reconado No apetite Aliado Trocando O apetite Chegando Saindo gente O dia inteiro É cedo Conemorando A vida É verdade Quem quiser chegar Demorando Vem da vontade Mas liga Bebê Que o tricolor Vai jogar 3 a 1 4 a 1 Políticas também Você é do tamanho Do seu superfarmigo Tates de ferro Fato Não credo Na prisão Tudo é quadrado Não pisa até o teto O apetite É feio É triste Toma sua brisa Só porque guerra Existe Não desiste Resiste Enfrenta a batalha Violeta E a vida No fio Na navalha No fio 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 Sei lá No fio Se tiver O poder Exista Melhor Do que Da Nem Irmão Pesas No fio No fio No fio Nos fio Nos fio Nos fio Nos fio No fio No fio No fio No fio Faço O morte Dela Sem limite Sem hesitar Um seduto E Tão Tudo A Tão 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 É a vida Simplesmente Colocar de Mato Verde Pra plantar E pra colher É É Uma Jardinha Branca De Vada Subir Um sinal E uma Janela Ai Deus Só Nascer É São vocês São vocês Vai Tá linda Demais Mais uma Vez Sério Todo mundo Tá em cima Vamos cantar Vez Tá linda Tchau Vamos cantar O mar É Minhas Sabe De 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 Deus Te Nem A Vez O lugar de alma é feliz O lugar de alma é feliz Qual a maior corrente Ainda não vai viver Uma caminha branca De parada O que vai tomar O que vai ser O que vai ter o tronco O que vai ser O nome de outra O que vai ser A vocês Olha só O que quiser De repente a segunda sessão Mas vocês estão Vamos tomar na ponte de aula Mas é assim Quando o inverno Chegou Eu me lembro Estou junto a ti Vocês Pode ajudar O que é isso? O que é isso? O que, o que, o que? O que é isso? 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 É primavera Te amo É primavera Nós amamos vocês Te amo Meu amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje o céu está tão lindo 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 Nossa, legal. E você, senhorita Bah? Tá bom. Muito bom. O primeiro show que você foi dele? Já foi em quantos show dele? É o segundo. Segundo? Aê! Mas eu já conheci ele pessoalmente. Uh! Tem uma foto com ele. Tem uma foto com ele. Vocês não tem. Lá, lá, lá. Salve, salve, man. Que que achou? Olha, você se emocionou no meio do show que eu vi, hein? Você se emocionou. Os próximos eu irei. Vamos ver. Próxima, pode chamar aí que a gente vai, galera. Espaço Cultural do Itaú aí, ó. Aí vai ter a segunda sessão. Tinha tanta gente que ele resolveu fazer a segunda sessão, né? Então, é isso aí, galera. O passo a passo de hoje foi esse. Show do Dexter. Tá de verdade. Tinha soundproofí. Música Tinha... A CIDADE NO BRASIL